Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um susto nesta quarta-feira, 7. O Global estava de férias e viajava com a família até dias atrás. Em seu retorno ao Brasil decidiu fazer um exame de rotina em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e acabou sendo surpreendido. O Faustão passou por uma angioplastia ainda à noite de quarta. Foi encontrada uma artéria obstruída e as primeiras atitudes foram tomadas. A assessoria de comunicação da TV Globo se manifestou e revelou o atual estado de saúde do apresentador do Domingão. Em um exame de rotina, Fausto detectou a obstrução de uma artéria e se submeteu a uma angioplastia na noite de ontem. O apresentador passa bem e terá alta ainda hoje o quinta-oito de fevereiro. Diz a nota. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.